O nosso MC Repórter, entrevistando as celebridades em forma de rima, rap, 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 MCBO, come on! Do Rio de Janeiro! Salve, brothers! Essa noite é aquele esquema, quando um livro faz sucesso vai para as telas do cinema. Dessa vez o best-seller colocado em teste foi escrito por Chico Buarque, o famoso Budapeste. Com certeza eu vou falar com exclusividade, sou o MC Repórter da Batida da Cidade. Salve, brothers! É o seguinte, não tô de brincadeira, tô aqui com o nosso amigo Ricardo Pereira. Eu sou teu brother, eu sou brother português, mano. É isso aí, rapaziada, eu vou dizer pra vocês. Então corrija o nosso brother, nosso irmão português. Fala aí, quando um grande livro vira um filme, igual agora o Budapeste, você acha que isso facilita ou é apenas mais um teste? Eu acho que o grau de exigência é maior, mas para um autor de um livro, eu acho que se eu fosse autor de um livro eu ficava meio, vamos ver como é que vai sair o filme. O filme hoje é estreia, é claro, então você não assistiu. Mas por acaso o livro, você já leu, você curtiu? Eu gosto muito de ler, eu vou ler o livro depois do longa. Agora me fala, depois de terminar a novela, tem alguma novidade aí pro pessoal ver na tela? Cara, eu tô dando uma quebrada aí no Dança dos Famosos, tô me arruinando aqui os meus ossos todos, mas tô lá, tô na guerra, tô na luta, tô me divertindo muito, é isso que eu tô fazendo agora. É isso aí, boa sorte. Segue no passo com a esperança, porque lá quem não dança segura a criança. Rapaziada, é o seguinte, Chico Buarque tá lá com a galera do filme, mas tá difícil falar. Muita gente vai assistir, vai curtir, isso eu já percebi, pra quem já entendeu, agora me fala do livro, por acaso você leu? Eu li, depois eu li o roteiro primeiro, depois eu li o livro pra poder me aprofundar mais e entender um pouco mais da minha personagem. Rapaziada, prazer enorme, Giovanna Antonelli, pra fazer essa rima aqui, arrepiou minha pele. Salve, brothers, emoções vão até amanhã, emoção agora que eu encontrei, Julia Gunn. Fazer filme sobre um livro que é muito consagrado, você acha que ajuda ou o processo fica mais complicado? Fica mais delicado. O filme é lindo, tem que ver, não tem nem palavra pra dizer. Salve, brothers, é isso aí, uma emoção que se repete, reencontrar o nosso querido, grande ator Paulo Betti. Agora, depois de você fazer tudo isso rimado, eu estou ferrado. Fala aí, como é que você tá, o que tá acontecendo do grande hotelo pra cá? Estão aí, fazendo umas coisas, acabei de ver um filme lindo, que é o Budapeste. Com certeza, todo mundo que viu, falou bem. Você viu alguma coisa que o livro não tem? Eu li o livro, mas eu acho que o filme é fiel ao livro. Rapaziada, é isso aí, eu vou seguindo no balanço. Paulo Betti, satisfação, fica na paz, bom descanso. Conexão Brasil-Hungria é que tá me dando trabalho. Vou falar com o Léo Medeiros e com o Walter Carvalho. Fazer filme de um livro já muito consagrado, é mais fácil ou torna o processo mais complicado? Porra, bicho, como eu queria saber fazer essas rimas assim, pra poder te fazer uma declaração de amor, de amizade, de tudo. Urra, 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 o meu negócio é a rima. Depois dessa super estreia, desse super balanço, já tá pensando em alguma coisa ou é momento de descanso? Não, eu tô fazendo um filme sobre o Raul Seixas. Walter Carvalho não para sempre com a mente criativa, daqui a pouco novidade pra sociedade alternativa. Como é que é essa conexão que rola aqui hoje em dia? O lance do Brasil, Budapeste e da Hungria. Cara, é um povo muito parecido com o nosso. É um povo emocional, não tem aquela frieza europeia. Quer dizer então que o local com certeza é distante, mas o jeito de viver é bem mais semelhante. É, também é o seguinte, meu amigo, gente é gente em todo lugar do mundo. O ser humano é a mesma merda em qualquer lugar do mundo. Salve, brothers, mais uma noite de glamour começou. A Tinonassis Internacional Rossi Show. No hipismo mundial, o circuito brasileiro se abre aqui no mais famoso hotel do Rio de Janeiro. Se é esporte de bacana só tem celebridade, sou o MC Repórter, na partida da cidade. Salve, brothers, é o seguinte momento especial. Quando estou com o Nelson Freitas, a Zorra é total. Realmente o hipismo não é minha parada. Você gosta ou tá só curtindo a balada? Eu acho bacana, eu acho super legal, essa coisa do baralho, eu acho bacana pra cacete. Quando eu começo a dar risada, não tem quem me socorra. Fala aí, tem novidade lá no Zorra? Estamos fazendo 10 anos. É isso aí, rapaziada, lance extraordinário. Valeu, Nelson, valeu, Zorra, feliz aniversário. Salve, brothers, é isso aí, aqui tudo muito agitado, mas consegui um espaço pra falar com o Ana Furtado. O hipismo realmente não é minha parada. Você gosta dessa onda ou veio só pra balada? Olha, eu gosto dos dois, mas eu gosto mais da tua rima, cara, tá muito bom. Vou falar pra você que minha rima é muito bela, mas nada se compara a ver você na tela. Você sabe que no improviso eu não extrapolo, mas o Supla tá lá chorando porque ele se amarra em polo. E tá chorando lá também porque não tá aqui, né, com a gente, né, Max? Ó, você tá perdendo em Supla. Supla aí, João, eu vou ser bem verdadeiro. Acompanhado de Aninha, o evento tá muito maneiro. Agora me fala uma coisa que eu queria saber. Tem alguma novidade aí pra TV? Tem muitas, né? A Gabi tá saídinha, que é minha personagem de Caminho das Índias. A Gabi na novela é uma garota até meio sacana. O que é que a Gabi tem que também tem a Ana? A Gabi não é sacana não, Max. Como assim? Melhora a sua rima aí. Eu vou melhorar minha rima pra você ficar contente. Eu quis dizer que a Gabi é só um pouco mais irreverente. Brothers, em meio a esse agito, todo esse calor, se liga só, consegui a exclusiva com o governador. Terceiro ano que o evento acontece no Brasil. Qual a importância dele ter mudado aqui pro Rio? Olha, eu acho que é uma cidade feita por Deus pra prática do esporte. Quer dizer então que pra uma cidade tão linda, a cultura do hipismo é muito bem-vinda? Exatamente, muito bem-vinda, com certeza. Salve, brothers. Tanto agito, tenho que ser sagaz e agora eu vou falar com Carolina Ferraz. O hipismo... Entendi a rima. O hipismo realmente não é minha parada. Você gosta dessa onda ou veio só pra balada? Eu gosto da parada porque o meu negócio é a cavalgada. E pra quem gosta de te ver, me diz qual é o esquema. Tem novidade no teatro, na TV ou no cinema? Olha, novidade comigo só de novembro pra frente. Até lá eu sou mulher off. É isso aí, rapaziada. Rapaziada, sabe que a coisa é séria. Depois de um grande trabalho, é bom tirar umas férias. Agora eu me falo o seguinte, a mulherada tá toda muito louca com essa onda aí do Nicolas no Caras e Boca. O personagem é um vilão que a rapaziada ignora, mas a mulherada aí, o zum zum zum, é que todo mundo adora. Uhra, 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 o meu negócio é a rima. Uhra, 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 meu negócio é a rima. Léo Medeiros, realmente esse verso não anima. Agora eu vou dizer que um verso que foi demais, rimadora da semana, Carolina Ferraz. Eu gosto da parada porque o que o meu negócio é a cavalgada. Valeu, brothers, espero que tenham curtido a night. Max B.O. essa noite no esquema Rassosite. Semana que vem eu volto com mais novidade. Sou o MC Repórter na Batida da Cidade.